Agora nós vamos voltar no caso da van, aquele carro que caiu dentro do rio Itiberê, rio-mar, né? E por ser um braço de mar, é complicado para o motor, enfim. A gente vai atualizar essa informação agora, vamos ver como é que está sendo tratado tudo isso aí. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 21 de junho, Daniele viu seu patrimônio literalmente afundar, após um dia inteiro de trabalho. Um acidente envolvendo a balsa e sua van de transportes terminou com prejuízos para a empresária. E nessa descida, o para-choque traseiro da van engatou ali na rampa. E levou uns 5, 10 minutos que os rapazes já estavam tentando desengatar, sem sucesso. Aí meu esposo foi pegar o macaco na van para tentar erguer, para desengatar ela. E nisso, o rapaz ali que estava no barco começou a arrastar a van para dentro d'água e só parou quando ela caiu dentro do rio. Sem resposta concreta da empresa, a solução encontrada foi a contratação de um caminhão para dar continuidade nas entregas que acumularam. O aluguel ficou por conta da Três Mosqueteiros, responsável pela travessia de veículos entre a ilha e o continente. É a única coisa assim que nos passaram que o dono da Três Mosqueteiros, ele queria arrumar a van de tudo quanto é jeito, mesmo tendo os orçamentos, mesmo os mecânicos entrando em contato, dizendo que a van deu perca. Não tem, que eles podem até colocar ela para andar, mas um mês ela vai acabar dando problema e que não tem conserto, né? Além de perder o seu veículo de trabalho, o Daniele também teve prejuízos em relação ao seu notebook, utilizado para fazer a contabilidade da empresa. A Três Mosqueteiros, desde que o incidente aconteceu, emprestou um computador para ela, mas ele não atende às suas necessidades. Ela precisou improvisar uma escrivania no fundo da casa para continuar trabalhando. A gente, só o que a gente quer é poder voltar a trabalhar, como eu e minha esposa a gente sempre fez, né? Porque, assim, é difícil falar para você, o abalo emocional é muito grande, né? O abalo financeiro é grande, mas o emocional é maior ainda porque a gente fica preocupado, porque a gente tem nossa família, a gente tem nossas contas, né? A gente tem nossa vida e a gente fica na mão deles, né? Porque, infelizmente, fica um jogando para o outro, ninguém resolve nada e a gente não sabe como que vai ser, é um dia após o outro, né? A produção da TVCI entrou em contato com a empresa responsável pela travessia da Ilha dos Valadares, com questionamentos relacionados ao ressarcimento à empresária e à empresa da van que foi submersa no Rio Tiberê. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno. Pois é, é bem simples de analisar isso daí, na minha opinião. Se o carro entrou em boas condições na balsa e saiu do jeito que saiu, de quem é a responsabilidade da três mosqueteiros? Vocês, vamos lá, vocês contrataram um caminhão para quebrar o galho, para quebrar o galho, tá bom, tá bom por enquanto. Mas não é isso que tem que ser feito. Os senhores têm que, no mínimo, ir lá e entregar uma van do mesmo ano, do mesmo modelo para a proprietária, porque ela entrou com o carro em condições normais, perfeitas. Se, na minha opinião, no meu ponto de vista, se fosse culpa, vamos lá com essa culpa também, de uma manobra da motorista ou do marido dela que tivesse errado e caído com a van dentro da água, mesmo assim, ainda seria, pelo menos, discutível parte de responsabilidade, seria dois senhores, três mosqueteiros aí da empresa, porque aí faltou orientação do funcionário da empresa na hora de estacionar os carros. Não foi isso que aconteceu. Não foi. O que foi que aconteceu? Falta de protocolos de segurança, falta de comunicação. E olha que foi gritado, hein? Meu pai amado, não só pela Daniele, proprietária da van, junto com o marido dela, mas por todos que estavam ali, os funcionários e o condutor, não ouviu. Tanto não ouviu que a van caiu dentro do rio Itiberê, que é mar. Se é mar, é água salgada. Os mecânicos já fizeram um laudo e já disseram, eu estou acompanhando isso muito de perto porque eu tenho conversado com a família. E os mecânicos falaram, não adianta. E um valor altíssimo do concerto, mas é muito alto. Que a hora que eu olhei assim, eu me assustei. Eu falei, meu Jesus, tudo isso daqui, porque tem que trocar tudo. E eles disseram que não tem. Tem que trocar uma estrutura inteira de um carro, então é melhor você pegar e comprar outro. E os próprios mecânicos já disseram, não tem o que fazer. Vai funcionar? Podemos fazer funcionar 30 dias. Então não foi com esse carro que ela entrou na balsa. Então, por favor, é o meio de vida deles, é o ganha-pão deles. E o tal do notebook também não é o mesmo que foi perdido. Como é que se... Olha, é complicado por um lado, mas vocês têm que indenizar. É o mínimo que se espera da empresa Três Mosqueteiros. É o mínimo. Os senhores dão também para elas lá, para eles, o notebook funcionando, um novo e um carro. Nós não estamos pedindo aqui um carro zero quilômetro. Nós estamos pedindo um carro do mesmo ano, do mesmo modelo, que atenda às necessidades da distribuidora de bebidas que o casal tem. E ponto final. Se os senhores não fizerem isso, me desculpe. Mas eu não vou me adiantar nisso. Eu quase quero ter certeza de vocês ganharam uma concorrência. Se vocês ganharam uma concorrência pública lá, uma licitação, é porque os senhores têm estrutura. Mas nesse país aqui, a gente vê que todo dia tem empresa que ganha. Eu não sei quais são os critérios para ganhar licitação, para ganhar isso, aquilo. Nós tivemos uma empresa que abandonou a obra aí da Atílio Fontana. Agora, os senhores devem ter estrutura para poder, está aqui uma van do mesmo ano, do mesmo modelo, está tudo certinho, está aqui um notebook, sigam a vida de vocês. A culpa foi 100% de vocês. Ou estou errado? Se eu estiver errado, tudo bem. Mas eu entro com um carro funcionando e saio com um carro podre? Pelo amor de Deus. Vamos lá, minha irmã.